O público da melhor idade que frequenta a Praça Getúlio Vargas teve à disposição na tarde desta terça-feira 15 serviços diferentes prestados por órgãos públicos como a Prolar e a Previdência Social que disponibilizaram funcionários para dar orientações. Idosos e idosas puderam também cortar o cabelo, fazer as unhas e ainda passar por uma sessão de massoterapia. A iniciativa de fornecer tantos serviços de uma só vez foi aprovada. Muito ótimo, dá uma relaxada, porque você está livre, atento, quer fazer a unha, quer ver uma coisa, quer ver outra, daí de repente no final você vem e faz uma massaginha, é ótimo, muito bom. É muito interessante e muito importante. A gente participa, a gente gosta, devia sempre ter mais, né? Muito bom.